Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar de um assunto muito interessante, tá? E esse texto aqui, ele é bem importante, não só pela quantidade de vocabulário que você vai aprender, mas também pelas ideias que esse texto traz, e ele é um exemplo muito claro de como você utilizar a interpretação ao seu favor e como você ficar mais atento na hora de ler um texto, tá? Eu digo que ele é um texto de exercício mental para a prova de proficiência linguística. Então, vamos embarcar nessa jornada de leitura desse texto. Antes da gente começar a interpretar o texto, eu queria falar para vocês que, se na sua prova o texto tiver imagem, observe essas imagens, vejam o que essas imagens querem falar por si só. E outra coisa importante a ser observada é o título, né? Afinal, o título já dá um grande parecer do que acontecerá ao longo do texto. O título desse texto diz o seguinte, ó, Responsável por 10% das emissões globais, das emissões mundiais. Aí você fala, peraí, quem que é responsável por emitir 10%? E o que que é emitido? Na verdade, o que que é emitido é os gases do efeito estufa. Olha aqui, ó, gases do efeito estufa. Aí você fala, peraí, greenhouse significa verde casa, gases? Sim, se a gente for traduzir o pé da letra, fica mais ou menos assim. Mas, na verdade, isso daqui significa gases do efeito estufa. E quais são os gases do efeito estufa? CO2, o metano, enfim, por aí vai, tá? Então, observar o tema já é muito importante. Então, o que que está sendo emitido aí? Os gases do efeito estufa. E quem é que está emitindo? Se a gente olhar para as imagens, a gente já consegue observar que está acontecendo alguma coisa aí. E o que que está acontecendo? Pessoas estão desperdiçando alimento. Então, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia de que o desperdício de alimento causa a emissão de gases do efeito estufa. Olha aí, a gente já tem um parecer com relação ao que a gente vai ler e vai interpretar. Eu também sempre falo para vocês que viu o número na prova, já marca. Já marca os números, porque número é estatística. E estatística vai ser muito cobrado na sua prova. Então, viu o número, marca ali, tá bom? Vamos agora para o primeiro parágrafo. De acordo com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, 931 milhões de toneladas de alimento foram para o lixo em 2019. Então, aqui ele está dizendo que essa quantidade aqui, ó, de milhões de toneladas de alimento foram para o lixo em 2019. Nós temos um dado aí importante, tá? Para vocês marcarem. 931 milhões de toneladas. Vamos agora para o parágrafo 2, ó. Cada família foi responsável por mais que a metade da quantidade. Aí a gente para e pensa o seguinte, peraí. Mais da metade, de que quantidade? Desses 931. Ou seja, cada família, cada casa foi responsável pela metade, mais ou menos, né? Mais ou menos a metade. Um pouquinho mais que a metade. Desses 931 milhões de toneladas. Isso é uma questão que vai cair na prova, tá? Então, é mais que a metade, tá certo, pessoal? É mais que a metade. Não é metade, nem é menos que a metade. É mais que a metade. E, continuando a leitura, diz o seguinte, ó. Com o resto vindo dos varejistas e da indústria que serve alimento. Aí você fala, peraí. Mais que a metade, então, é das famílias, né? São das casas. Eles desperdiçam esse alimento. E o restante, quem é que desperdiça? Os varejistas, né? Os varejistas é aquela galera que vende fruto na feira, enfim. E a indústria que serve alimento. Qual a indústria que serve alimento? São os restaurantes, são aquelas empresas que produzem alimento para servir as outras empresas, para que os funcionários venham se alimentar, etc. Então, desses 931 milhões de toneladas, está distribuída entre as casas, os varejistas e a indústria que serve alimento. Vamos agora para o terceiro parágrafo. E já observem o seguinte, ó. Nós temos porcentagem, ó. 17%, 14%. Essas numerações se referem a quê? E outra coisa bem interessante que aconteceu também no segundo parágrafo, ó. No segundo parágrafo, nós temos mais que a metade. Isso daqui equivale ao número, mas ele não está em forma de número, ele está em forma de palavra, está vendo? As palavras aí estão indicando mais que a metade, mas esse mais que a metade equivale a uma determinada numeração que foi retirada desses 931 milhões de toneladas, tá? É um adendo para vocês ficarem atentos. Mas vamos agora ler e interpretar esse terceiro parágrafo. Novas estimativas mostram que cerca de 17% da comida disponível aos consumidores ao redor do mundo em 2019 terminaram sendo desperdiçadas. Vou fazer uma pausa para explicar o negócio para vocês, ó. Esse 17% se refere à comida disponível no mundo todo para os consumidores, né? Então, toda comida que estava ali disponível para as pessoas comprarem, para as pessoas consumirem, 17% de toda essa comida disponível foi para o lixo, tá bom? Vamos continuar interpretando agora. Analistas da ONU localizaram o problema acima da cadeia de suprimento. Vamos observar uma coisa aqui, ó. O problema, ele está na cadeia de suprimento? Não só na cadeia de suprimento, porque ele foi localizado, né? Foi observado que o problema está acima da cadeia de suprimento. Vamos continuar lendo aqui, ó. E o problema é ainda mais urgente quando considerado que 14% da produção de alimento é perdida antes de alcançar as lojas. Veja só. Ele fala que o problema ainda se torna mais grave, mais urgente quando a gente considera que 14% do que é produzido, né? Da produção de alimento, ela é desperdiçada antes de chegar nas lojas. A gente consegue observar isso como, né? Quando o produtor vai lá, planta, o alimento nasce, ele colhe e esse alimento, ele é desperdiçado, ele é perdido antes mesmo de chegar nas lojas. Ou seja, antes de o consumidor chegar na loja para comprar, parte dos alimentos já foram desperdiçados, já foram descartados, né? Seja porque estragou, seja porque não estava pronto para o consumo, enfim, diversos fatores. E isso representa o quê? 14% da produção de alimento, tá certo? Continuando aqui. O desperdício está acontecendo em cada ponto, desde o campo até a mesa do jantar. Olha aí. Esse finalzinho ele já deixa bem claro, né? Ele fala que desde o campo, que é onde o alimento é produzido, né? Até a mesa de jantar acontece desperdício. Ou seja, o produtor foi lá, plantou o alimento, colheu o alimento, alguns alimentos não ficaram bons, né? Tiveram que ser descartados. Aí vem lá o caminhão, pega esses alimentos, levam para ser possivelmente embalados. Na embalagem, alguns alimentos se perdem, alguns estragam, alguns ficam esmagados e não são vistosos para o consumo, para ficar exposto no mercado, enfim. Chega no mercado, alguns alimentos não são comprados, estragam e vai para o lixo. As pessoas compram, né? As indústrias começam a produzir alimentos. Alguns alimentos não são totalmente consumidos e vai para o lixo. Chega na mesa de jantar ali, a pessoa come, parte do alimento, não terminou de comer tudo, joga fora, tá certo? Então, ele fala justamente sobre isso daí. E aqui, no quarto parágrafo, acontece da seguinte forma. A perda e desperdício de alimento são responsáveis por 10% das emissões globais. Preciso fazer um adendo para vocês aqui, tá? A gente precisa comentar sobre isso daí. Olha, o tema desse texto é justamente isso daqui. O título do texto já é isso daqui, responsável por 10% das emissões mundiais, das emissões globais. Aí você fala, o que é responsável por 10% das emissões globais? Justamente isso daqui, a perda e o desperdício de alimento, de comida, tá vendo? E aqui ele continua dizendo, aqui no texto, se isso fosse um país, observe só, ele tá comparando a perda de alimento e o desperdício de alimento com um país. Então, se isso fosse um país, esse descarte ranquearia em terceiro nas fontes de gases do efeito estufa do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos. E aqui tem uma questão interessante, olha. Esse would rank significa ranquearia, se classificaria no quê? Em terceiro lugar. Em terceiro lugar do quê? Das fontes que emitem, né? Que propagam os gases do efeito estufa. Atrás da China e dos Estados Unidos. Você deve estar se perguntando, mas peraí, after não significa após? Sim, after significa após. Mas quando o seu texto estiver falando de alguma classificação, da posição de alguém em determinado rank, esse after vai significar atrás. E o que que quer dizer isso daqui? Quer dizer que a China e os Estados Unidos, eles são, respectivamente, os primeiros a emitirem gases do efeito estufa. A China e os Estados Unidos são os primeiros. E quem tá em terceiro lugar? A perda e o desperdício de comida. Inclusive, eles comparam a perda e o desperdício de comida com um país. Por que ele comparou com o país? Pra comparar, né? Ah, se isso daqui fosse um país, ele estaria em terceiro lugar, porque ele polui tanto quanto a China e os Estados Unidos. Um pouquinho menos, né? A China polui mais, os Estados Unidos também polui bastante. Em terceiro lugar, fica aí um dos maiores poluentes do mundo, que seria a perda e o desperdício de alimento. Vamos agora observar o último parágrafo e ver o desfecho dessa história. Contudo, o problema não está limitado aos países mais ricos. Vamos fazer uma observação aqui. Ele fala que o problema da perda e do desperdício de alimento não é limitado só aos países mais ricos. Ou seja, os países mais pobres também estão com essa problemática de desperdício de alimento. E ele continua dizendo o seguinte aqui no texto. E relatórios recentes sugerem que a quantidade de alimento desperdiçada pelos consumidores deve ser cerca do dobro da estimativa anterior. Aí a gente pega e fala assim, pera aí, os países mais pobres também desperdício, eles também perdem alimentos. Então, não são só os países mais ricos que desperdiçam. E que um relatório, um estudo, saiu dizendo que é a quantidade que foi falada e qual a quantidade é essa? Vamos subir e ver aqui. 931. 931 milhões de toneladas de alimento desperdiçadas. Ou seja, essa quantidade desperdiçada pelos consumidores pode ser cerca do dobro. Então, os 931 é apenas uma base. E que os estudos recentes dizem que isso pode ser o dobro. Ou seja, o dobro de 931 toneladas. Tá certo? Então, é o seguinte, queridos alunos. O que vocês vão fazer agora? Vão pegar esse texto sem essas marcações. Vão dar uma lida, uma interpretada. Sentiu dúvida? Volta para a aula. Faz as anotações. Depois fazem as questões relacionadas a esse texto. Continuou com dúvida? É só mandar mensagem ali na comunidade ou mandar para o professor que estiver disponível para te atender, que você vai ter o seu atendimento com certeza sem nenhum problema, tá? Então, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço.